Hora Viva Portugal nem mais nem menos é uma prainha sobre mim. Segunda-feira, 10 da manhã normalmente as pessoas estão a trabalhar. Eu também deveria estar, mas é bom poder estar, no fundo, aqui na praia e respirar um pouco de tranquilidade. É importante para depois continuar a trabalhar com mais força e mais energia. Fiquem bem! Beijo, Portugal!